Olá turma! Hoje eu venho ler para vocês uma mensagem muito especial, na qual o primeiro parágrafo é a união de duas mensagens que eu gosto bastante. E os dois últimos parágrafos eu escrevi com o meu coração especialmente para vocês. O gosto pela aprendizagem é a sua melhor ferramenta para evoluir. Por essa razão, estude com a firme certeza de que tudo o que requer esforço e disciplina resulta na felicidade de grandes conquistas. Por fim, seja como um limão, importante na preparação de deliciosas refeições doces ou salgadas, a ponto de que até quem não gosta de limão, em diversas ocasiões o aprecia, sendo cheio de benefícios para a saúde. Mesmo com pouco, o limão sempre é capaz de tornar-se muito. A maior lição do limão é que quando sozinho, ele não parece grande coisa e até desagrada alguns, mas basta uni-lo a um único ingrediente e ele já se torna incrível. Esses ingredientes são Deus, seus pais, seus professores, que estão sempre ajudando em sua construção constante, não apenas de si mesmo, como também de um presente cheio de vitórias. Sou grata a Deus por mais um ano que passamos juntos nessa caminhada de aprendizagem mútua. Aguardo por você ano que vem, limãozinho! 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 Aguardo! Legenda Adriana Zanotto